Música Esse é um Fala Carlão pra Lada Especial, a gente está aqui na Esposa Ebu, no leilão Elo de Raça e hoje é o dia da venda do Logan da Digene, uma venda esperada por quase um ano vai ser muito especial e você acompanha tudo isso na cobertura do Fala Carlão e na cobertura do Grupo Público Música Momento aguardado do leilão Elo de Raça, está começando agora a arrematação de 50% do Toro Logan da Digene Música 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 Música